Eu estou ouvindo mal, fale bem alto, por favor. Eu só poderia me indicar algum motivo, se pudesse contestar Felipe Arries. Ah, Felipe Arries, você quer dizer o historiador francês? Isso. É Arries o nome dele, aquele E com acento grave, então é Arries. Bom, é claro, vamos dizer, a instituição da família é de fato muito variada, você tem várias composições. Agora, uma família composta de dois homens, que o papai, o teu mamãe, e um monte de filhinhos de sexo indefinido, isso nunca existiu, porra. Então agora os caras ficam inventando, vamos dizer. A variedade da instituição familiar, no mundo inteiro, por mais variada que seja, ela é baseada na diferenciação dos papéis de homem e mulher, que são os papéis que eles têm na geração das crianças. Então é a variação dentro do limite. Agora os caras usam isso, vamos dizer, como esse tipo de pensamento que é puramente analógico, né? Quer dizer, não tem respeito pela realidade. Você pega uma semelhança e se transforma em uma identidade. E é assim que os caras fazem, porra. Então, você não precisa contestar o Felipe Arries. Felipe Arries, por mais que você discorde, ele é um historiador muito sério. Não se trata do Felipe Arries, trata-se da estupidez de gente que vê que existe. Ah, existe vários tipos de família. Mas é claro que existe. Eu mesmo, por exemplo, eu vi na minha vida a mudança da antiga família, a família patriarcal, que era a família que tinha um monte de gente. Então tinha, não um patriarcal na nossa família, tinha vários, os mais velhos, que eram os meus tios, eram os chefes da família. E morava sempre um bando de gente junto. Tinha lá tio, prima, agregados, etc. Eu vi a passagem disso para a família nuclear moderna, que é o papai, a mamãe, o filhinho, um cachorro e uma televisão. E eu vi a merda que isso deu. Porque o pessoal antigamente, que era família grande, era todo mundo feliz, estava todo mundo sempre rindo. E quando virou essa família nuclear moderna, virou. É só tristeza, é só recriminação. Eu nunca vi naquele tempo ninguém reclamando da família. Ninguém, a família era o lugar onde você se realizava, era o campo da sua liberdade, não tinha variedade, todo mundo tinha o direito de ser diferente, a gente curtia as diferenças, até os loucos da família, tinha a cara, na minha frente, se eu sei que era delinquente. A moda era roubar, encher a cuca de maconha, pegar umas garotas, roubar um carro, dar um rolê com o carro, comer as garotas, depois largar o carro em qualquer lugar. O cara fez isso duas, três vezes, foi bacana. Todo mundo aceitava ele na família, gostavam dele. Porra, não faça mais isso, você vai se foder. Não tinha nada de discriminação. Tinha cara viado? Tinha. Nunca ninguém reclamou. Era só mais um dentro da família, tinha 40, 50 pessoas lá. Agora, se vira família nuclear, só papai, mamãe, cachorrinho e televisão, então é um negócio que complica, meu filho. Então os caras falam, ah, precisa acabar com a família patriarcal. Peraí, não existe mais família patriarcal, que tem agora a família nuclear moderna. O patriarcado já acabou. E as suas liberdades acabaram junto com o patriarcado. Vocês não estudam história, eles tinham qualquer coisa de patriarcado, porra. Quer dizer, a ignorância medra e abunda, viu?